Adivinhe a música do TikTok com emojis, desafio musical. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhar músicas? No vídeo de hoje vocês terão que encarar os desafios musicais que foram impedidos. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. E se você quiser um salve no próximo vídeo, comente o seu nome com a hashtag Curioso Quiz. Número 1 Que música é essa? Número 2 Complete a música Número 3 Quem está cantando? Eu e você contra o mundo Eu e... Eu e... Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e... Eu e você contra o mundo Número 5 Número 5 Quem é o cantor? Número 6 Que música é essa? Número 7 Complete a música Número 8 Que música é essa? Número 9 Complete a música No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Número 10 Quem está cantando? Número 11 Qual é a música? Qual é a música? Número 12 Que música é essa? Que música é essa? Número 11 Número 13 Complete a música Número 11 Número 15 Número 16 Número 16 Quem está cantando? Número 16 Qual é a música? Número 17 Número 16 Número 15 Quim está cantando? Número 17 Número 19, que música é essa? Número 20, quem está cantando? Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri